e fala pessoal tudo bem com vocês passando rapidinho aqui para dizer para desejar para vocês aí espero que tenham vocês tenham tido aí um feliz natal e espero agora que vocês entrem aí o ano de dois mil e vinte e quatro com muita saúde muito amor muito dinheiro no bolso tá bom pessoal é o seu desejo do meu canal se projeto para todos vocês é bom pessoal feliz ano novo para todos vocês feliz dois mil e vinte e quatro ok tem mais